Bem-vindos, meus amigos do signo de escorpião, meus xaráis de signo, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou AVENUS no signo de escorpião. Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que essa mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Eu vou deixar aqui na tela também o meu contato para consulta particular, caso você sinta em seu coração essa necessidade, informo que a minha agenda está aberta. Signo de escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou AVENUS em escorpião. Essa é uma leitura atemporal, não vai ressoar com todo mundo, então pegue somente o que for para você, ela passa a valer quando você chega aqui nesse vídeo e também eu peço que você liberte para o universo aquilo que não estiver fazendo sentido, ok? Vamos lá? Já quis virar aqui a energia do condicionamento, mas eu não tinha cortado. Pode ser que essa energia seja relevante para a nossa leitura. Nós temos aqui o Renascimento. Nós temos aqui a mudança. Pode ser o contrário, né? Eu não vi que ordem essas cartas caíram. Mais uma energia, por favor. Por favor, universo, tem uma situação aí que está deixando vocês... Tem um fardo muito grande aqui dentro da situação. E pode ser sim que vocês estejam se condicionando a algo, né? Vamos ver aqui uma energia, por favor, universo. Nossa, estressou aqui. Gratidão infinita. Mas a gente tem que fazer a leitura, hein? Gratidão, gratidão. Por favor. Deu uma estressadinha aqui no tarô. A existência. Vamos lá. E o compartilhar. Você vê, né? Tem uma energia estressante. aqui na energia, na nossa energia, na energia de vocês. Um 10 de espadas é uma coisa que já está, né? No limite. É difícil falar essa expressão. No limite não é uma das melhores expressões. Mas é o que eu estou sentindo aqui. Tem uma situação que, nossa... Principalmente no mental de escorpião, já está te tirando do sério. Você tenta encontrar saídas. Você não encontra saídas. Aqui a espiritualidade vai trazer para você um fechamento de ciclo. E vocês conseguindo renascer dentro dessa situação. Por mais difícil que ela pareça. Por mais difícil que ela seja. Vocês vão conseguir renascer nessa situação. É como se vocês tivessem pegando ali alguns resquícios dessa situação e te tornando mais fortes. A mudança. Vai ter uma movimentação aqui na sua vida, escorpião. Vai ter uma grande movimentação aqui na sua vida. A existência, a energia do mago. É como se fosse ter algum evento, algum acontecimento que dá para vocês um certo poder. Poder de fazer alguma coisa. Poder para concretizar, materializar alguma coisa. É como se a espiritualidade, o universo, nessa roda da fortuna, é a energia do destino. Colocando alguma coisa, alinhando com você. Para te beneficiar de algum modo. E te entregando uma chave. Te entregando aqui todos os elementos que você precisa para renascer. Sabe aquele tipo de evento que você não consegue controlar? Ele simplesmente acontece? Quando você pensa que está tudo perdido? Quando você pensa que não existe luz no fim do túnel? É isso que eu estou vendo aqui. Aparece aquela luz do resgate. Mas ao mesmo tempo, não é só alguém te resgatando do fim do túnel. É alguém te dando o poder para fazer alguma coisa. Ou alguém. Quando eu falo alguém, eu não estou falando de uma pessoa específica. A não ser que caia aqui na mesa. Mas é uma questão da espiritualidade. É uma questão do universo aqui. Uma movimentação. Dá a vocês um poder. Dá a vocês todos os elementos que vocês precisam para renascer. Vamos ver aqui com o tarô. Gratidão infinita. Por favor, universo e espiritualidade. Energias para escorpião. Opa. Sete de ouros. Alguma coisa que você já vem plantando aí. Vai dar frutos. Opa. Dez de espadas. Dois de paus. Caiu o primeiro. Alguma coisa que vocês plantaram. Que parecia que estava estagnada. Que vocês não estavam vendo a colheita. E essa falta de visualizar a colheita. Dava uma impressão para vocês. De que nada estava sendo feito. Que vocês não estavam conseguindo concretizar. Então, o projeto é uma situação que vocês. Por não estarem vendo. Acreditam que nada está acontecendo. Acontecendo. E a fé é justamente o contrário. A fé é acreditar no que não se vê. É acreditar no invisível. Então, a espiritualidade está te pedindo para ter fé. Porque o que parece parado não está parado. Está em um movimento constante. A espiritualidade, olha aqui. Essa roda da fortuna, em particular. Ela mostra a engrenagem da vida. E ela lembra muito, né? Aquela lei de causa e efeito. É você fazendo. E a espiritualidade faz o movimento. E vem trazendo para você de volta. Aqui, pode ser que essa volta, esse retorno, não seja da maneira que você imagina. Mas, de onde você menos espera. Alguma coisa que você plantou. Foi você que plantou. Ela vai dar frutos. Ela vai dar frutos. E aqui, olha. Vai te dar possibilidades. Olha aqui o mundo em suas mãos. E você podendo escolher qual caminho seguir. É um renascimento onde, um momento onde você já não tinha mais opção. Não tinha mais saída. Isso vai acabar. Porque você vai ver saídas. Você vai ver saídas para você escolher. Dez de espadas. Até me arrepiei. É o fechamento de ciclo. Esse ciclo negativo. Esse ciclo de preocupações. Ele acaba. Escorpião. Esse ciclo acaba. Ele vai ser finalizado. Essas preocupações. Essas questões de aborrecimentos. De você achar que nada funciona da maneira que você espera. Da maneira que você planeja. Não estou vendo esses frutos aqui. Não estou vendo florescer. Vai acontecer. E é muito do trabalho de vocês. Vocês já fizeram isso? É alguma coisa que vocês plantaram lá atrás. O hierofante. É uma energia muito espiritual. Vem falar muito da espiritualidade estar do seu lado. Vem falar que eu não sinto escorpião ao Deus dará. Eu sinto escorpião buscando auxílio espiritual. Buscando até mesmo como essa carta está aqui. Meditar. Mas de vez em quando entra um pensamento racional altamente sabotador. Escorpião fica oscilando entre ter fé. Uma fé inabalável. Mas ao mesmo tempo de vez em quando o racional tenta se infiltrar ali. E vem desequilibrando tudo. Então não é que vocês estão ao Deus dará. Vocês têm um caminho na espiritualidade. Vocês estão buscando autoconhecimento. Mas ao mesmo tempo de vez em quando vem aí um pensamento sabotador falando que você não vai conseguir. E porque você não está vendo as coisas. Porque nem tudo é do jeito que a gente planeja. Nem tudo é do jeito que a gente planeja. O hierofante aqui também. Para quem está esperando aí. Eu vejo um novo contrato para vocês. Tem muito a ver essa energia de você ter plantado algo. E estar chamando a atenção de alguém que vai firmar um compromisso com você. Um contrato novo. Uma parceria. Uma contratação. Algo grandioso. Por favor. Universo espiritualidade. Aqui fecha muito lindamente com a energia da temperança. E vamos conversar. Escorpião. A espiritualidade vem te falar. Aquilo que você plantou vai começar a dar frutos. Vai começar a dar frutos. E é algo que vocês já fizeram. Mas ao mesmo tempo vai te dar ainda mais poder. Vai te dar um poder de criar algo. De fazer algo maior. Vai te dar um poder de renascer. Vai te colocar com a faca e o queijo na mão. Então quando você achava que não tinha mais possibilidades. Você vai encontrar aqui um renascimento. Agora vai. Vocês vão renascer das cinzas. E vão estar com a faca e o queijo nas mãos. E o mundo em suas mãos também. É a hora de escorpião conquistar o mundo. Porque vocês vão renascer mais fortes. Não vai ser pouca. Vocês vão renascer daquele jeito. Colhendo frutos. É uma volta por cima e tanto. Porque muitos que foram desacreditados. Já isso aí que você está fazendo não vai dar em nada. Vão cair do cavalo. Porque o que você plantou vai dar frutos. O set de pentáculos. Ele fala de você plantando. Cultivando. Observando. Esperando o momento certo para colher. Mas ele já fala de colheita. Ele já fala que você já vai ver a colheita. Daquilo que você tem plantado. Já vai te dar bons frutos. Mas que você precisa continuar se dedicando. Não perder a esperança. A energia da temperança fala. Calma. Continua nesse processo. Continua nesse trabalho aqui. Com a sua espiritualidade. Porque pode aparecer aqui um novo contrato. Um novo momento da sua vida. É alguma coisa se solidificando na sua vida. O hierofante fala muito do que é sólido. Do que é institucional. Do que é grandioso. Do que tem um comprometimento. Então alguma coisa vai mostrar um compromisso maior na sua vida. Então vai haver aqui mudanças. Então tenha calma. Tenha paciência. Continue se conectando com a sua espiritualidade. Continue com fé. Fé no invisível. Fé no invisível. Não deixe que o pensamento altamente racional. Ou um comportamento de manada consiga poluir a sua cabeça e colocar em você mecanismos de auto sabotagem. Então continue acreditando na sua espiritualidade. Porque vai acontecer. Vai acontecer. A roda vai girar. E você vai colher os frutos daquilo que você tem se dedicado tanto. Então escorpião. É isso que eu tenho pra você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo ótimos dias. Ótimas resoluções. Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Um grande beijo no seu coração. E até a próxima leitura. Gratidão.